Aí BL Beats, fala pra eles assim ó BL Beats soma dela, tá tocando no paredão Catuca, catuca, cadão? Só aplicadão Só socada firme, na xerreque, no botão Catuca, catuca, cadão? Só aplicadão Só sofá, só socada firme, na xerreque, no botão Tom, tom, soca, soca com pressão Carelha, solta no abitão Tom, soca, soca,وجome, roca, no 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 bê-tão O B é o gringo que vai me passar a oitão Soca, nuró, toro, no roca, no roca, no roca, no roca, no roca, no roca, não roca, no roca, no bê-tão Tama surra de pau, surra de briga, toma surra de pê-tão Quero ver tu abrir as pernas igual o botão das Maravilha Toma surra de pau, silva de pica Toma surra de pau, silva de pica Quero ver tu abrir as pernas igual o botão das Maravilha Aí B.L.Beats, fala pra eles assim, ó B.L.Beats, soma dela, tá tocando no paredão Catuca, catuca, dão Só aplica, dão Só socada firme, na xerac, no botão Catuca, catuca, dão Só aplica, dão Só socada firme, na xerac, no botão Toma surra de pau, surra de pica Quero ver tu abrir as pernas igual o botão das Maravilha Toma surra de pau, surra de pica Toma surra de pau, surra de pica Quero ver tu abrir as pernas igual o botão das Maravilha Aí B.L.Beats, fala pra eles assim, ó E eu vi que soma dela, tá tocando no paredão 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 Tchau, tchau.